Balneário Pissarras e mais uma grande novidade para você. Se você ainda não está sabendo dessa, então fica aqui coladinho comigo nesse vídeo para você ter acesso em primeiríssima mão de imagens fantásticas do mais novo parque ecológico que está sendo criado aqui no bairro Itacolomim, em Balneário Pissarras. Já deixa já o seu joinha, o seu comentário aqui embaixo na descrição e envia esse vídeo para alguém que também pode gostar dele. Vou deixar o recado agora para você se inscrever no meu canal para ter acesso sempre em primeiríssima mão de tudo o que está acontecendo aqui no nosso litoral norte de Santa Catarina. A cidade de Balneário Pissarras já vem se mostrando há alguns anos uma referência no quesito preservação ambiental aqui no litoral norte de Santa Catarina. Além de conseguir por vários anos consecutivos o selo de Certificação Internacional Bandeira Azul, que hoje já contempla mais de 3 quilômetros de praia, e também de contar com o Museu Oceanográfico da Univale, que é referência nessa área, Balneário Pissarras vem realizando a total recuperação de sua área de restinga, o que protege e garante ainda mais a qualidade das suas águas e manutenção das suas belezas naturais. Com o grande sucesso de manter a qualidade da bauneabilidade das praias em paralelo ao crescimento acelerado da construção civil na região, os projetos para a preservação do meio ambiente com desenvolvimento ordenado não param por aqui. Agora, Balneário Pissarras almeja ganhar um parque ecológico, com suas delimitações totalmente em área de preservação permanente, que já está em fase de estudos e planejamento. Teremos em torno de 750 mil metros quadrados de área de parque. Nessa área já foram catalogadas cerca de 158 espécies de vegetação local, além de características de floresta antiga e muito bem preservadas em estágio primário, o que indica o mais alto grau de preservação de florestas nativas, sendo inclusive uma área com muitas espécies ameaçadas de extinção. O parque será situado no bairro Itacolomim, Balneário Pissarras. Além de um acesso principal ao parque, está em estudo a possibilidade de uma parceria público-privada para a construção de uma ponte nas imediações da Rua 2400, dando acesso, então, ao centro da cidade. E esse acesso também ficaria bem próximo das áreas de trecho da praia certificadas com a bandeira azul, o que, sem dúvida, vai fortalecer muito o potencial turístico e a experiência urbana sustentável da cidade. Sem falar, é claro, que será um atrativo e tanto de lazer para os moradores e também aos visitantes da região de Balneário Pissarras, que, cada vez mais, vêm recebendo novas opções de lazer para serem aproveitadas, inclusive fora da época de temporada. Para se ter ideia da importância desse parque ecológico, algumas construtoras aqui da região já usam o parque como referência e atrativo para a valorização dos seus empreendimentos. Alguns exemplos podem ser citados, como o recente lançamento Ocean Park, que conta com duas torres de apartamentos, e também o Upside Home Club, que conta com três torres. Ambos são lançamentos, ou seja, conjuntos de torres de apartamentos em planta que ficam bem pertinho ao parque ecológico. Então, quem já comprou ou quem ainda vai comprar o seu apartamento nesses lançamentos de prédios, além de fazerem um ótimo negócio por conta da altíssima valorização da nossa região, terá o grande e imensurável privilégio e prazer de possuir vistas maravilhosas do seu apartamento para toda a orla da praia de Balneário Pissarras e também para esse novo e fantástico parque ecológico aqui de Balneário Pissarras. Esse foi o meu vídeo de hoje mostrando para você essa novidade fantástica aqui em Balneário Pissarras, que será o nosso novo parque ecológico. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com alguém que pode gostar também e não esquece de se inscrever no meu canal. Vou fazer um pedido também para você deixar aqui embaixo na descrição sugestões do que eu posso mostrar para você, o que seria interessante eu mostrar aqui no meu canal sobre as praias do litoral norte de Santa Catarina, Penha, Balneário Pissarras ou Barra Velha. Deixe a sua sugestão, será avaliada com muito carinho e quem sabe no próximo vídeo vai aí sobre a sua sugestão. Legal? Grande abraço e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto